O dia depois do temporal foi de contar os prejuízos. Penso eu que é acima de 30 mil. A perda de uma cozinha completa, um quarto solteiro, uma mobília completa. Até agora eu não consegui achar nada aproveitável. Inclusive, principalmente o alimento. Mas duas geladeiras, dois fogões e mais os utensílios e máquinas de lavar e a mobília completa de um quarto, perda total. A tarde de quinta-feira foi de destruição e terror. A casa do Duedeles fica num condomínio no Parque Industrial João Brás, em Goiânia. E ficou destruída depois de ser invadida pela enxurrada. Esse vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que a esposa e a filha dele correm para fora da casa para fugir da água que só aumentava. Logo atrás delas, o carro da família é arrastado até a rua junto com vários móveis e objetos da casa. É um choque, porque quando o policial militar vai atender uma ocorrência, é uma situação, mas quando a ocorrência é com ele, é um choque. O policial militar não veio da lua, é um cidadão comum também. Então, para mim, eu agradeço primeiramente a Deus de elas estarem vivas. Esse outro vídeo mostra a geladeira da família boiando na rua, que ficou submersa com tanta água. O muro do fundo da casa do Duedeles faz divisa com esse terreno público que tem várias invasões. Toda a água do Solange Parque e Goiânia Viva vem para cá. E sem ter para onde escoar, acaba invadindo as casas, levando terra, galhos e lixo. Isso aí já aconteceu em 2018, com o vizinho da casa 77, que também teve a mesma situação também. O seu veículo foi perda total, assim como o meu. Então, não é a primeira vez. Depois que o muro aqui do morador caiu, a enxurrada invadiu a casa dele e a força da água derrubou o muro que fazia a divisa da casa vizinha. Aqui, por exemplo, era uma piscina, que agora está assim, cheia de terra. A casa do Magno ficou debaixo da água. Foi terrorizante. Nós, na hora da chuva, muito forte, nós ficamos todos na área, vendo a chuva. A rua da frente começou a subir muita água forte e nós começamos a apavorar. De repente, o muro do fundo do vizinho caiu e a água veio e transbordou na casa do vizinho e derrubou o muro meu da lateral e entrou dentro da minha casa e varreu tudo. Os móveis que ele tinha acabado de comprar ficaram assim, cheios de barro. Cama, sofá, armários, eletrodomésticos. Dois guarda-roupas, três camas, geladeira, sofá, tudo novo, perdeu tudo, acabou tudo. Os carros estavam na garagem, bateu, arrastou no carro, bateu no outro, amassou e não tem seguro. E aí vai isso, só transtorno. Por pouco, os veículos que estavam na garagem também não foram arrastados. Ela estava dois metros lá para frente, aí a água veio de lá para cá com a geladeira que você tem, bateu nela, ela veio para trás, a água passando por cima do capu, bateu no carro vermelho aqui, que chegou ele para trás. E essa parte aqui entrou no para-choque, amassou aqui, graças a Deus que travou ali, não foi para a rua. Mas a água passou por cima. Outras casas vizinhas também foram invadidas pela enxurrada. A porta de vidro caiu, nem sei quanto foi parar e não tem ninguém aqui. A região noroeste de Goiânia foi a mais atingida pelas fortes chuvas dessa quinta-feira. Foram 126 milímetros em uma hora e meia. Oito vezes a mais do que é considerado normal pelo centro de meteorologia do estado de Goiás, o Cimego. Outros pontos de Goiânia também ficaram alagados. Na entrada do Goiânia Viva, passageiros do transporte coletivo registraram o momento em que o ônibus passa na ponte que liga o bairro ABR 060, na saída para Guapó. No bairro São Francisco, uma moto foi arrastada pela enxurrada. Na Avenida Ianguera, próximo ao Terminal Padre Pelágio, a força da água arrastou esse carro, que acabou batendo no caminhão que seguia logo atrás. Deus que abençoa que esse caminhão chegou. A chuva também provocou a queda de parte do muro do aeródromo de Goiânia, na saída para a Goiânia. A água invadiu as ruas do setor Vista Bela e Jardim Elou, na região noroeste de Goiânia. Segundo o Cimego, a previsão é de mais chuva para esse final de semana. E a recomendação é redobrar os cuidados e não enfrentar as enxurradas.